Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como atualizar aplicativos na Play Store e se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que é para você não perder nenhuma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você o primeiro passo é acessar a Play Store você pode clicar aqui no menu Todos os Aplicativos e procurar pelo nome está em ordem alfabética, deve estar ali na última parte e aí no caso você pode acessar por aqui ou arrastar de baixo para cima e também procurar a aplicação ou até mesmo se a aplicação estiver na área de trabalho você pode acessar aqui uma vez que você esteja em todos os aplicativos aqui, você pode clicar no menuzinho aqui do lado direito superior e o meu dá para classificar por A a Z, colocar em ordem alfabética se não tiver e outra coisa é que você pode fazer uma consulta aqui através da lupinha, escreve o nome ele vai encontrar o aplicativo para você, tá bom? uma vez dentro da Play Store você precisa clicar aqui no símbolo ou na foto, na sua foto ou aqui na letra do seu nome, dê um cliquezinho aqui você vem aqui em gerenciar o aplicativo, tá? para poder fazer a atualização de Todos antes de qualquer coisa eu quero demonstrar para você que dá para você fazer uma atualização atualização aplicativo por aplicativo por exemplo, tá bom? você poderia vir aqui e escrever Whatsapp e aí você pode fazer a atualização aqui, tá vendo? ou como eu disse, clica aqui na sua foto ou na letra do seu nome vai em gerenciar aplicativos e dispositivos e clica em atualizar tudo, tá? relativo a atualizações, enquanto vai acontecendo, vou dar um passinho para trás vou clicar aqui de novo eu vou aqui na opção configurações e logo em seguida eu vou decidir aqui através de preferências de rede aqui eu posso ajustar para a atualização ela acontecer somente por Wi-Fi porque consome o seu pacote de dados, né? você pode acabar ficando sem internet na rua outra coisa é que eu posso selecionar aqui atualizar apps automaticamente, tá? também posso marcar essa checkbox aqui reproduzir vídeos automaticamente também posso marcar para fazer só pelo Wi-Fi para evitar que você consuma seus dados móveis à toa tá? se você tem acesso ao Wi-Fi, melhor Wi-Fi, né? e aqui temos algumas outras configurações que você pode consultar e explorar seu critério basicamente é isso se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa seu like, compartilha com seus amigos ativa o sininho de notificações eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo e aí eu sou o bônus